Há mais de 30 anos um projeto educacional volta a tomar corpo em uma versão atualizada Dois CIEPs do município passarão a funcionar em tempo integral Os antigos CIEPs Arnaldo Rosa Viana no Parque Aurora e Francisco Portela em Tocos foram as unidades escolhidas para sediar o novo projeto As escolas foram reformadas e adequadas para atender a nova demanda A gente está revivendo, reformulando, eles têm as ideias básicas de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro Mas com o nosso TOC, que é o nosso CEMEI, o nosso Centro Municipal de Ensino Integral Como nos modelos anteriores, na parte da manhã a gente tem um currículo normal, como sempre foi cumprido E na parte da tarde a gente tem um complemento, tem um complemento pedagógico, que é inglês todos os dias Português e matemática e atividades artísticas de várias modalidades e também esportivas de alta performance Como uma série de outros cuidados, atendimento médico, tudo o que a gente espera de uma escola integral Nos novos Centros Municipais de Educação Integrada, o CEMEI, os estudantes contarão com um turno de aulas regulares E um segundo turno com oficinas temáticas, onde os alunos aprenderão cidadania, esportes e formação profissional Com o novo projeto dos Centros de Educação Integral, cerca de 2 mil estudantes serão beneficiados com as novas unidades ao longo do ano As escolas funcionarão das 7h30 da manhã a 4h30 da tarde e os alunos contarão ainda com três refeições Os nossos CEMEIs eles são temáticos, cada um tem um tema específico de desenvolvimento Então o CEMEI de Tocos, a gente vai ter a parte de iniciação científica, porque lá nós já temos projetos que encaminham Então vai ter um super laboratório para encaminhar nisso e junto com o nosso projeto Viva Ciência na Escola Então lá vai ser um dos temas, no meio do ano nós vamos abrir mais dois, né E um deles vai ser no interior com a temática agrícola, para ter uma escola agrícola Então a parte de complementar vai ser isso, então cada um tem seu tema, esporte, arte, de várias modalidades Ainda segundo o brande, até o final do mandato do prefeito Rafael Diniz, serão implantados na cidade oito novos CEMEIs Nosso planejamento é que a gente termine o primeiro mandato do governo Rafael Diniz com oito unidades Então no ano de 2019 nós teremos quatro até o final do ano Começamos agora, em Tocos e no Parque Aurora e no meio do ano nós abrimos mais duas unidades Fechamos com quatro, atingindo o universo mais ou menos de dois mil alunos Para ano que vem também a gente fazer o mesmo, escala progressiva, né, da expansão das nossas unidades integrais Uma novidade este ano é que os alunos do sexto ao nono ano da rede municipal Terão mais aulas de português e matemática Isso porque houve um aumento na carga horária de quatro para seis tempos semanais cada A medida foi tomada após o resultado detalhado do último sistema de avaliação da educação básica de 2017 Comprovar o baixo nível de proficiência dos alunos da rede em português e matemática Isso é um problema do Brasil, desempenho em linguagem e matemática Um problema da educação brasileira No caso especial de campus, essa tragédia é um pouco maior Porque ao longo dos anos, gestões anteriores foram cortando Fazendo com que a gente só tivesse quatro tempos de português e quatro tempos de matemática E nós agora conseguimos, a partir de um grande planejamento Já começar com seis tempos de português e seis tempos de matemática Para todo o ensino fundamental 2 A nossa meta é baseada no Ceará, em Sobral As grandes desempenhos do nosso ensino Que tem oito tempos de português e oito tempos de matemática No caso das unidades integrais a gente já vai ter isso Mas para toda a rede agora nós já temos seis tempos de português e seis tempos de matemática Segundo a avaliação entre os alunos do quinto ano que fizeram a prova 70% não conseguiu o identificar o assunto, a opinião ou informação explícita Em reportagens, letras de músicas e contos Assim como não interpretaram humor em piadas e tirinhas Também 70% não conseguiu converter uma quantidade em moedas de 5, 25 e 50 centavos E um real em cédulas de real Ou então determinar o horário final de um evento a partir do horário de início Dado em horas e minutos Entre os alunos avaliados do nono ano, a situação não foi diferente Cerca de 70% não conseguiu identificar a ideia principal e a finalidade em notícias, reportagens e resenhas Ou então determinar a porcentagem envolvendo números inteiros O objetivo da prefeitura é melhorar o domínio dos alunos sobre as disciplinas básicas Recuperando a defasagem existente e nivelando a carga horária praticada na rede particular Nós mantivemos o resultado, nós não tivemos uma alteração no desempenho dos nossos alunos Nós tivemos uma queda na avaliação geral Porque nós fizemos uma outra transformação radical para melhorar a educação de campos Que foi a ruptura com o sistema de aprovação automática Ao rompermos com esse sistema, e metade da nota que é avaliada no IDEB é sobre fluxo de aprovação Então nós aumentamos a reprovação com a máquina de analfabetismo Então a gente tinha aí uma política de aprovar todo mundo, mesmo que eles não soubessem Então nós rompemos com isso para garantir o aprendizado O aluno na nossa escola, ele aprende Então isso é muito importante, alterou nessa nota Mas para que na próxima a gente mostre o grande avanço que a gente fez A medida começa a valer já no início do ano letivo, marcado para o próximo 4 de fevereiro A iniciativa faz parte de um conjunto de ações pedagógicas realizada pela Secretaria de Educação Entre elas estão as capacitações de professores, avaliações sistemáticas entre os estudantes Aulas de reforço e turmas de correção de fluxo Tudo o que a gente tem feito é para mostrar em quanto o professor é importante Dando autonomia e reconhecendo o trabalho do professor Então com isso ele vai ter mais tempo, no caso de português e matemática Para ele desenvolver todo o conteúdo necessário, acreditando na capacidade dele Quando a gente também rompe com o sistema de aprovação automática A gente devolve a autonomia e autoridade do professor dentro da sala de aula São todas medidas, medidas estruturais para reformular por completo a educação de campos